Já pensou em viver sem energia elétrica? É assim que a família da dona Arteniza vive há seis anos em Fartura, um assentamento a cerca de 80 quilômetros de Formosa. Ela e a família são agricultores, que agora vão poder usar o poço artesiano para irrigar o plantio. Ao todo serão beneficiadas 256 famílias que há 16 anos convivem com a falta de energia elétrica. A primeira etapa da rede será entregue em água fria no dia 30 de setembro e um mês depois aqui em Fartura, um investimento de 5 milhões de reais. A parceria entre o governo de Goiás e a Enio é um avanço para a região de Formosa. É uma região abençoada, ela é rica de água, ela é um solo fértil, o que faltava para ela é exatamente a infraestrutura. Então nós temos tudo, se Deus quiser, para fazer essa região como sendo referência dos assentamentos para poder mostrar que nós em Goiás temos competência para as pessoas que são vocacionadas para o trato da terra, terem a sua propriedade rural. A gente vai estar finalizando Fartura no mês de setembro e água fria no mês de outubro. Então entre setembro e outubro temos essas duas grandes entregas. Já estávamos falando com o senhor governador aí da importância para a gente priorizar esses assentamentos porque realmente estão em uma região que é uma região bastante produtiva.